E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque nesse vídeo aqui eu tenho notícia boa. Porém, a principal notícia desse vídeo, pelo jeito, é notícia triste, né? E mano, cês viram aí no título que deu ruim pra today, eu vou mostrar pra vocês aqui agora o que que aconteceu. E a notícia boa galera, que eu tenho pra esse vídeo de hoje, é que eu tô indo viajar, mano. Isso mesmo, eu tô indo viajar, e galera, eu não vejo a hora de pegar o pé na estrada, mano, pra fazer essa viagem. É uma viagem pra um lugar que eu já fui, porém tem muito, muito, muito tempo, e eu duvido aí vocês acertarem. Eu quero ver se vocês são bons, eu quero ver se vocês conseguem acertar nos comentários aí pra qual lugar que eu tô indo. Eu sei que mano, tô daquele jeito, ansiosão, eu amo viajar, cês tão lendo que eu amo viajar, e eu já preciso até começar a preparar as minhas coisas aqui. Então ó, vamos pegar aqui já moleque, a minha mala, né? Deixa a mala pronta, arruma sua roupa. Essa aqui vai ser minha malinha da viagem galera, e eu vou falar um negócio pra vocês, o dia tá bonito hoje, tá lindo dia, porém tá um friozinho aqui na minha cidade, que cês não tem ideia. Olha isso, olhando dia assim, o tempo tá maravilhoso, né? Maravilhoso tá mesmo, olha lá na piscina, chega tá refletindo de tanto sol. Porém mano, tá 14 graus aqui em Londrina, aqui em Londrina eu não entendo, aqui em Londrina tem hora que tá calor, tem hora que tá frio, tem hora que tá um forno, tem hora que tá um freezer, não dá pra entender mano. Eu sei que assim, esse negócio de viagem é um negócio que acaba com a cabeça assim mano, cê fica perdidinho, porque cê tem que ir atrás assim de um monte de coisa, tipo, começar a gravar pra adiantar uns vídeos, arrumar as malas, que eu acho que é o mais complicado, é arrumar as malas né? Eu sei que é assim, eu queria muito mano, ir com o meu Audi R8, mano, eu queria muito viajar com o meu Audi R8, porém galera, eu não vou conseguir, porque cês lembram que eu levei o R8 pra tirar o envelopamento justo essa semana? E justo essa semana mano, pintou tipo um negócio assim, que não dá pra me perder, e eu vou ter que viajar, eu tô indo viajar já, provavelmente hoje ainda, não vai dar pra mim de R8, mano. Ó, poderia tentar ir com o Uno, mas o Uno, eu não boto muita fé nele, sabe? Então, é um carrão né mano, é uma topzera, porém o Uno, não sei se chega longe não mano, e eu não tô indo pra tão perto galera, então eu acho que não daria certo ir com o Uno, acho que vai acabar sendo aqui ó, de Amarok mano, de caminhonete, tá ligado? É mano, o Uno não vai aguentar, então não vai ter jeito, é melhor eu ir com a caminhonete né? Eu pensei até em ir de moto, mas nossa mano, frio que tá, eu acho que eu não encaro não rapaziada, e a Today mano, poxa não dá nem pra ir com a Today velho, olha isso aqui rapaziada, eu não sei o que aconteceu mano, que ela tá vazando óleo, provavelmente galera, é pela tampa do óleo do motor dela galera, eu sei que mano, tá vazando óleo aí, e eu vou precisar trocar o óleo dela, pra gente poder voltar, andar nessa moto, pra me vedar melhor ali, aquela tampa, do óleo, infelizmente aí ó, deu muito ruim pra Today, a Today deu pau nessa parte aí galera, porém ela tá ligando certinho, tá funcionando tudo certinho, então menos mal né? Agora gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui de casa, porque eu quero conversar com vocês um pouquinho, pra ver se vocês já tem ideia ou não, da onde que eu tô indo, vou dar algumas dicas aí, eu quero bastante comentário de vocês aqui embaixo, pra mim tá lendo aí, pra gente interagir no vídeo, porque você comentando, eu sei o que você achou, sei a sua opinião, é bom demais quando vocês comentam, beleza? Vamos sair daqui de casa um pouquinho, vamos pegar aqui ó, a XJ pra gente dar essa volta né, vamos com essa XJ6 aqui, lindona, porque eu tenho um assuntinho legal pra conversar com vocês, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, então já deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, e partiu! Dá uma volta de XJ6 comigo? Vamos naquela ligadinha? Ai pai, para! Ai pai! Cê é louco hein! Bom, vamos pegar o XJ6 aqui galera, vamos sair daqui de casa, já que a Today deu ruim, a Today não fique triste né, você vai voltar em breve, você vai tá boa, com saúde, e acelerando pesado. Agora mano, eu vou no rolê com essa lindeza aqui, porque eu tenho uns assuntos aí pra falar com vocês, antes da gente viajar, beleza? Então partiu, acelerar o XJ6! É rapaziada, Today deu ruim, mas o XJ6 pelo menos, tá aqui vivendo, e mano, como eu queria viajar com a XJ6 rapaziada, mas infelizmente mano, tá muito frio, tá ligado? E mano, viajar de moto nesse frio, é cabuloso rapaziada, porque na estrada véi, o negócio é mais frio ainda, do que é dentro da cidade, então pra ir de moto véi, tem que tá preparado, Então é melhor ir no verão, é melhor ir no calor, que dá pra ir até de camiseta, né? Dá pra ir até de camiseta, o cara vai mais suave. E o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito dessa viagem, né mano? Eu acho que já deve ter bastante comentário aí, se perguntando do lugar que eu tô indo, e eis aí a questão né rapaziada? Pra que lugar que a gente tá indo mano? Pra onde que o Mike tá indo viajar dessa vez rapaziada? Né? Dessa vez rapaziada, ó, vou dar só uma dica hein mano, eu tô indo pra praia mano, pra praia, eu não vou dar mais dica não, tá ligado? Eu tô indo pra praia, né? E vai ter gente que já, já vai tipo, comentar alguma cidade aí e vai tá errando né mano? Porque eu não tô indo pra praia de Balneário Camboriú, então olha aí, né? Já fica aquela dúvida né? Aquele negócio né? Porque a maioria das vezes eu vou pra Balneário Camboriú, dessa vez eu não tô indo galera, então pra onde vocês acham que eu tô indo mano? Eu sei que tipo assim, que eu tô arrumando as malas ali e eu chamei o Ian pra ir junto comigo, mas o Ian tem o aniversário de uma amiga dele, que ele já tinha marcado fazia bastante tempo, né? E, mano, eu pensei aqui em chamar alguém, tá ligado? Que nunca viajou com a gente pra ir junto galera E, que que vocês acham mano, de eu chamar alguém que nunca viajou junto? Alguma pessoa assim, que que vocês acham que eu deveria chamar pra ir viajar junto mano? Eu, eu acho que talvez vocês possam aí dar um chute legal aí numa pessoa hein mano? Hã? Bom, de qualquer jeito eu vou tentar chamar algum amigo meu né mano? Pra ir junto comigo porque, tem um negócio que eu vou fazer, é, eu prefiro mostrar isso aí nos próximos vídeos, acho que fica melhor né mano? Porque, é, vai ser, vai ser da hora, então com certeza se eu mostrar em outro vídeo não vai, não vai ficar chato né? Quanto mais vídeo que faz aqui pra vocês, talvez vocês gostem até mais né rapaziada? Se não seja, lenga-lenga né? Eu tô ligado? Então, o lugar mano, eu vou tá deixando pro vídeo da viagem, tá ligado? Agora eu tô pensando aqui em chamar alguém pra ir junto comigo mano, né? Eu, eu tava pensando aqui, de repente mano, chamar personal, não sei rapaziada, vocês acham que, que ela iria mano? Vocês acham que é loucura demais chamar ela? Tipo, que eu não tenho muita intimidade assim né mano, com ela né rapaziada? Então, eu fico meio assim mano, vocês acham que, que virava chamar? Ou eu chamo o Navarro, né? Chamo o Pacheco? O que vocês acham aí mano? O que vocês acham? O que vocês acham? Deixa aí pra mim nos comentários, eu sei que mano, eu amo viajar velho, eu amo viajar E eu vou falar pra vocês, já tô animado, tush, 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 tush Tô animado, fio, tô animado Vamos pra La Playa, La Playa, não posso falar a cidade lá da La Playa É rapaziada, mas vai ser um negócio insano mano Vai ser um negócio insano essa viagem aí, eu tenho certeza que vai ser da hora E vai ser uma viagem bem curta mano, vai ser uma viagem assim, que eu pensei Falei, pô mano, é mais da hora fazer essa viagem assim, mesmo curta Do que as vezes passar o final de semana aqui na minha cidade Porque o final de semana aqui na minha cidade tá triste rapaziada Não tem nada pra fazer mano, nem restaurante tá podendo abrir velho Onde já se viu, tá ligado? Então, e eu tô pensando nisso mesmo, mano Falei, mano, viajar velho Vai ser uma boa hein mano Vai ser uma boa hein, até porque a cidade aqui tá fraca Olha a melodia dessa XJ, meu amigo Tá pega mano Imagina viajando com ela rapaziada Nesse pique Cê é louco mano Nossa, XJ XJ é massa né rapaziada Eu não tenho o que falar da minha XJ Tá aí uma moto aí que Nossa senhora, isso aqui fez história hein mano Essa aqui, eu tenho um carinho muito grande por essa moto Eu como que eu queria ir com ela rapaziada Cês não tem noção do que eu queria ir com ela mano Ah Mike, cê não queria não mano Eu queria velho É uma pena que assim, de moto mano As condições climáticas tem que tá boas rapaziada Porque senão a gente sofre demais mano Cês que andam de moto, cês tá ligado mano Pegar 600, 800 km de moto com chuva mano Ah é pancada hein rapaziada Não dá mano Não dá, é perigoso Fica doente Se machuca aí Tomando pedrada na orelha Porque mano Como é lugar frio Acaba fazendo aquelas chuvas de granito né Granito Não sei se é assim que fala Granizo Eu sei que como é frio mano Na estrada Pode pegar chuva assim, tá ligado E aí mano Aí ferrou né Agora Cês vão me deixar aí nos comentários Pra onde cês acham que eu tô indo Quem que cês acha Que eu deveria chamar pra ir junto mano Deixa aí pra mim nos comentários aí rapaziada Cês acham que a ideia de chamar uma pessoa Que nunca viajou junto aqui no canal Pra ir junto Seria bacana Deixa aí pra mim nos comentários Que eu vou tá lendo aí o comentário de vocês Beleza Não esquece já de se inscrever no canal Mandar o canal aí pra geral Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos E a ajuda de vocês é muito importante Então deixa o like aqui Manda o canal aí pra todo mundo Mano Esse ano ainda se Deus quiser a gente chega nos 14 milhões O bagulho tá louco Vamos que vamos Daquele pique mano Então aguardem os próximos vídeos aí Vou ler o comentário de vocês agora Nesse vídeo aqui Então capricha mano Porque eu vou tá na atenção aqui Lendo os comentários Beleza Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau